Vou botar aqui no candidato militar, aqui de Toluca. Ah, Magó de Toluca, não esqueço. PSL também, partido do Jair Bolsonaro. É, coronel, esse aqui é o coronel Jair. Estou extremamente feliz aqui de revelas. Nós estivemos juntos, eu me lembrei aqui, naquela reunião dos militares. Eu desejo muito a sorte para o senhor lá no Tupetis. O senhor vai ser eleito, se Deus quiser, deputado federal, pelo estado do irmão Tupetis. Que no povo é Goiás, sabe? Pode, solta Goiás. Onde é cerrado é Goiás. Obrigado. Obrigado.